Como pensar a tradição oral nos espaços negros? Porque a tradição oral é fundamental. E aí, quando a gente vai para esse ponto, a gente se aproxima e aí entende perfeitamente como Conceição Evaristo lhe foi atribuído essa perspectiva de escrevivência. Porque a gente está falando de experiências que são sempre coletivas. A gente está falando, inclusive, de uma possibilidade, de uma ferramenta metodológica, como a escrevivência pode ser utilizada, que dá conta de pensar a tradição oral, que dá conta de pensar aquilo que é um dado da coletividade. E eu digo isso porque, assim como a interseccionalidade, a escrevivência também está virando perfumaria. Então, já encontrei muitas vezes as pessoas querendo dizer que escrevivência é biografia. Eu digo que não é. Não é porque o traço principal da biografia é o estudo individual. Ninguém vive sozinho no mundo. A biografia dá conta de pensar quem também dá suporte para aquela pessoa. Mas a escrevivência parte do entendimento de que as pessoas são um todo, que elas são coletivas. É uma outra perspectiva, é uma outra metodologia, é uma outra ferramenta de análise. Esses intelectuais negros e negras nos ajudam a pensar desde outros lugares. Esses intelectuais negros e negros e negros e negros e negros e negros e negros. Esses intelectuais negros e negros e negros e negros e negros e negros e negros.